Eu não entendi o que aconteceu, mas tem sim, tem. Estou precisando de vários setores, para ser sincera, ainda mais agora no fim de ano, que vai acabar com o trato de um monte de gente, outras pessoas que saíram mesmo. Alô? Agora está com as opções? Tá, se não tivesse eu ia não me streamar hoje, basicamente. Boa noite, Beatriz. Então vamos lá, vamos de Destiny e mais tarde talvez um Muzinho. Tchau, tchau. Partiu então? Tem certeza, está com as opções aí. Calma aí, só deixa eu passar um negócio na perna aqui, que os pernilongos estão usos. Olá, gente. O que é isso? 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 O nome do jogo nem é tão bonito assim O que é isso? 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 Já vamos configurar tudo aqui Eu acho que dá pra jogar com tudo no máximo P5 ligado Esse jogo não é tão pesado assim Ganelas sem bordas Deixou Agora você pode controlar mais os seus gestos Pra trocar gestos, aperte F1 Pra abrir a tela do seu personagem Aperte S pra ver seus equipamentos E cosméticos Bloqueio do destino Lua Faça o maldo sobre o gesto Que você gostaria de equipar E atribua o botão de gestos Dança da saideira Quem é o guardião? Você é o guardião Beleza Nosso personagem não carrega Claudinha Valeu pelo follow Nada Nosso carrega Ah, a gente perde O inventário do personagem Tá, vamos lá Eu não gosto dessa sensação De que não mostra a minha mão Parece que eu não tenho braço Cara, quando a gente anda A gente vê nossos braços Tem o... Parece que eu tô flutuando Tá ligado? Andando desse jeito Mas então Prodama Eu tô com medo de tá jogando a DLC E não a história Nossa, que... Caraca E pula um carro Então Beleza Tenho que te levar Para a cidade Para isso Vamos precisar De uma nave Mas primeiro Temos que encontrar uma arma Vamos andando Eu tô com muito medo De tá jogando a DLC E não a história completa Não sei se reseta Cara, eu sei que a gente Tem que jogar uma parte Ah, mano Eu tô com medo Eu vou ter que procurar isso depois Cuidado Eles estão por todos os lados É arriscado Mas vou acender a luz Sistema militar avançado Confere Ferrugem e fios soltos Confere Os móveis Quando eu ligar o interruptor Vamos ter problemas Ah, mas eu não tenho arma Isso é bem ruim Eles não gostaram mesmo A gente aqui Tem um fuzinho ali Pega logo Eu te trouxe de volta Por um motivo, guardião Você é um titã O que significa Que você é um guerreiro Então se prepara Pois a gente tá bem No território inimigo Concentre-se Se o rastreador piscar Tem problema na área Os decaídos São oportunistas Piratas que cagam Os restos da humanidade Os decaídos Então tá São os decaídos Os decaídos E aí Tem alguém do Face aí? Um baú de espólios Vamos ver o que tem dentro Acho que tá um pouquinho alto ainda É Deixa eu matar Deixa eu abaixar um pouquinho aqui Que eu tô vendo que tá estourando Bem O áudio Vou abaixar um pouquinho mais Pra vocês Vai ficar os Sete Acho que o sete Tá bom Nossa, não tem mais nenhuma munição Dessa arma E aí José Essa mirinha Quebrada Me lembra Um jogo que eu esqueci o nome agora Um Mais decaídos Ataque-os com tudo que tiver A sua luz é Forte, guardião Eita, porra O cara tá correndo atrás de mim? Ele tá tentando me dar a costinha? Não Acho que agora melhorou o áudio Agora já não tá tão Tão no talo assim Beleza Hora de lutear Ah, meu gato tá acertado ali, velho Tá aparecendo com o Black do PlayS2 O jeito que ele carrega a arma Não lembro do jeito que carrega a arma no Black Tá lembrando Ah, lembrei o nome do jogo Metro Exodus Tá igualzinho A arma tá igualzinho Essa mira quebrada ainda Continue avançando Continue avançando Vou tentar achar uma nave Para irmos embora Tá bom, obrigado Ó, tem uma Fars aqui Ó, tudo isso aqui é player Tá, ó Vá nessa level 1 Saqueadores decaídos Vamos ter mais problemas Do que o previo Tem um player level 388 ali aparentemente Eles tão me ouvindo também, tá? Que o microfone tá aparecendo ali embaixo O da hora desse jogo é isso, né? Que é aberto Você consegue encontrar Todo mundo fazendo cada um Sua missão Essa é a missão? Tem que atirar onde é na perna? Tá imune Ai, cara Hum, é putz O pior é que tá aparecendo Coisa em cima da tela também, né? A operação da vanguarda está comprometida Me separei do meu batalhão Vanguarda Eleição da última cidade Jó, cadê você? Podemos ajudar Kess, Meio Se estiverem ouvindo isso Me encontrem nas seguintes coordenadas Algo está interferindo Acho que ele não nos ouviu Mas encontrei sua localização Calma aí, calma aí, calma aí Coloquei em modo janela Mas não foi? Ah, não tinha ainda aqui Guata? Não, modo janela Tela cheia, né, pô Ah, mas vai ficar com esse negócio aqui? Meu Deus, vamos morrer Caralho Calma aí, deixa eu arrumar aqui, pô Peraí a gente deixar a tela aqui, ó Porque tem coisa embaixo E agora? Ninguém vai me salvar? Pudeu Mano, eu morri enquanto eu estava arrumando a tela, velho E agora? Bugou Eu vou ter que recomeçar a missão, velho Porque ninguém vai me renascer aqui Eu vou ter que sair E entrar de novo Não acredito que eu morri quando configurava a tela, velho Não acredito Está tudo bugado aqui ainda, para fora Saco Metroezus fez parceria com o PUBG Ué, mas o que tem a ver? O Metroezus é um jogo offline? A pessoa vai ter que começar do zero Putz, peraí, começou mesmo E eu não vou conseguir mudar Ai, saco, viu? Eu não vou conseguir pular essa coisa? Ah Acredito Obrigado Que saco, viu, velho Nem foi culpa minha Estava arrumando Bom, vamos conversar enquanto isso, né? José Alisson, valeu pelo follow O pior é que, mano É uns dois minutos de cutscene, né? E eu estou ficando com fome Ó, ele escuta um barulho de bolacha E já vem Mas não é possível que não dá para pular Nos mudou para sempre Grandes cidades foram construídas em Marte e Vênus Mercúrio tornou-se um planeta verde Como que pode, né, mano? Os caras que desenvolveram essa tela Não imaginaram que se a pessoa quer jogar em tela cheia Quer jogar em tela cheia Tem bordas Tem aparecer as coisas aqui embaixo, tá lendo? Para poder dar o ditame, mano Tem que travar a tela Pega Ó, como minha bolacha Essa treva Nos encontrou E esse foi o fim de tudo Porém também Foi um começo Ah, tem vários comandos Quanto tempo te procurei Sou um fantasma Na verdade, agora eu sou o seu fantasma E você Bem, você esteve morto por muito tempo Então vai vir muitas coisas que não vai entender Vamos ter que deixar que to oxe, então Eles vão nos despedaçar Tenho que te levar à cidade Não se mexa Calma, ainda estou com você Temos que ir Rápido Tá bom, deixa eu jogar Beleza Pô, 1080p Isso aqui não é 1080p, tá ligado? Um espaço porto russo Está em quarentena e é bem perigoso Mas nossa única saída é atravessar aquele muro Ah, janela em tela cheia Pô, mas Não, meio estranho Mas tudo bem, aceito Vou reclamar Era isso que eu queria Aí, ó Aí eu posso dar alt-tab, ó Tá vendo, ó Se eu der alt-tab em tela cheia Aí o jogo vai minimizar Vai travar Aí depois tem que voltar É engraçado que eu já estou de arma, né? Não voltou o tutorial da arma Tenho que te levar à cidade Para isso, vamos Ó, tinha coisa em cima que estava tampando Mas primeiro temos que encontrar uma arma Vamos andando Ó, já tem uma arma, moço Cuidado, eles estão por todos os lados Ó, eles ali, ó Beleza, vamos dar uma rachadinha É arriscado Mas vou acender a luz Vou acender a luz Sistema militar avançado Confere Ferrugem e vírus soltos Confere Quando eu ligar o interruptor Vamos ter problemas Então, mas aí eu vou pegar o fuzil pelo fuzil? É, peguei só para concluir, né? Eu te trouxe de volta por um motivo, guardião Hum Você é um titã O que significa que você é um guerreiro Então se prepara Pois a gente está bem no território inimigo Tá bom Eu acho que dá para aumentar um pouquinho mais Não sei vocês Esse vai ficar muito alto Vocês acham que está ok Concentre-se Se o rastreador piscar Tem problema na área Os decaídos são oportunistas Piratas que catam os restos da humanidade É chute looter, né, mano? Eu não sou muito fã de jogar chute looter sozinho, assim Porque chega uma hora que fica enjoativo Você vai atirar internamente E fazer raid internamente Por isso que é mais legal jogar com alguém Vai ficar raidando para conseguir os itens Tem um pvpzinho lá Mas eu nunca parei para jogar Para jogar lolzinho Eu já jogo lol a semana inteira, cara Ah, acabou Não acredito que acabou bem no boss Caralho E agora Pode vir no soco também Nicolás, olha pelo follow Já foi Foi nada É engraçado que eu mato os caras com um soco na boca, né Com um soco na boca, morreu Continue avançando Vou tentar achar uma nave para irmos embora Mas tô vendo, já são outros players que estão aqui Atenção Saqueadores decaídos Vamos ter mais problemas Gabriel FS Pai Doguinho 666 Continua lutando Estou procurando naves próximas Quebra as perninhas Quebra as perninhas Quebra as perninhas Ah, eu ia renascer o cara ali Que ele morreu E aí E aí Ah, era na... Ah, o cara já vem mó apelão aqui, ó. Level 15. Deu dois hit e matou o bicho sem graça. Eu acho que o Incentive ficou muito pequenininho. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho. Espero que eu não morra dessa vez, né? Ah, é. Ó, vou morrer de novo. Sai daqui logo. Ó. O que é isso? O que é isso? Acabou de sair da cova, não é mesmo? Ouvimos o seu chamado. Nós viemos ajudar. Que coragem. Gostei. Mas ainda puxado pro primeiro dia. Eu ter apressado as análises da área não ajudou. E agora? Preciso localizar minha equipe antes que não reste mais ninguém. Aguenta aí. Vou levar você pra cidade em breve. Já cheguei até aqui. Deixa eu ajudar. Ah, ele fala. Sei como é. Nossa, eu não falava. Os guardiões são mais fortes juntos. Não compara. Ah, mano. Não tô em dúvida agora. Você fala igual como... Será que eu tô jogando a DLC? Tudo bem, então. Prepare-se. A coisa vai ficar feia. Mas faça o que eu disse. Será que se eu não jogar no lançamento aí o Milasco, por exemplo? Já lançou quatro DLC. Será que se eu não jogar no lançamento de cada uma eu não vou pegar o começo delas? Quando lançou o jogo, essas missões eram totalmente diferentes. Eu tava num mundo que tava explodindo e o caramba. Agora eu nem sei que missões dessas que eu tô fazendo inicial. Se é de DLC ou se mudaram a história. Ou se eu vou jogar depois aquela história. Tô confuso e tô agoniado. Porque se eu não jogar, vai ser estranho, né? Porque eu vou deixar de ver um monte de história. Revi, né? História. Tem uma arma naquele armário. Provavelmente é melhor do que a sua atual. Pegue ela e venha até aqui. Feche a agulha. Ah, mas cadê? Ah, pistolinha não. Tch. Vou procurar por sinais da minha nave. Preciso que vocês sejam os meus olhos no chão. Tem alguma coisa causando interferência. Meu scanner pifou. Talvez tenhamos que fazer isso do jeito antigo. Analisando. Encontrei a origem da interferência. Vamos verificar. Que hora? Que hora? Só tem nove bullets. Carrega rápido, pelo menos. Não. Tire os decaídos daquela coisa. Me leve mais perto daquela antena. Hacker Man. Tecnologia roubada da cidade foi usada aqui. É isso que está interferindo. Os decaídos adoram mexer depois dessas velharias. Ah? Eles levam muito jeito com isso mesmo. Vai levar o tempo pra consertar. Cara, não gostei. Vou trocar. Mantenha eles longe enquanto trabalho aqui. Mantenha eles longe. Caramba, é que cai muito longe a granada. Sinal restaurado. Droga. Sem sinais do esquadrão. E as últimas localizações conhecidas não estão perto uma da outra. Eles não se separariam, a menos que a coisa ficasse muito feia. Vou atrás de Cass, vou ser de Maeve. Estou enviando as coordenadas. O canto inferior esquerdo do seu HUD mostra o tempo de espera para suas granadas corpo a corpo e habilidades. Ah, não tem limite. É só tempo de recarga. A tenente é reparada nisso, mas beleza. É tempo de recarga. Não tem limite. Pegou Crysis? Não. Os mitos dizem que os decaídos já viveram sob a graça do viajante. Mas algo aconteceu. Eu tenho... Eu acho que eu tenho uns três Crysis na minha Steam. Eu nunca joguei. Joguei tipo 30 minutos de um. Eu sei qual é o Crysis que é. Vamo que eu joguei. Vamos lançar outro. Vamo pra lançar mais um. Pai, tá de moto. Pai, tá tudo bugado. Olha isso, mano. Olha a modelagem disso aqui, a bugada. Olha isso. Esse... Asa de morcego aqui, ó. Carregando. What the fuck, mano? O jogo... O que foi nessa? O jogo era... O jogo ficou de graça e ficou ruim? Parece que os decaídos querem manter a gente aqui fora. Doou alguma coisa lá dentro. Há piores que os rebaixados decaídos na antiga Rússia. Vamos verificar a unidade de controle. Mas Crysis é um jogo bonito até hoje, né, velho? A agulha é muito bom. Mano... Os catadores decaídos devem ter algumas. Mano... O que que tem que acontecer? Ai, velho. Jogos de mundo aberto. E posso usar agora ou não? Continuou bugado, né? Entendi. E aí E aí E aí E aí Temos uma chave. Faltam duas. Vou a pé mesmo. O bagulho é muito ruim. Faltam duas. Faltam duas. Beleza. Vamos ver se essa nave vai estar bugada também. Olha lá, mano. Está bugada a sua modelagem. Está vendo? A modelagem está bugando. Caraca, você tem mais mob quando eu estou de moto do que quando eu estou sem. Está aí? Está aí? Está aí? Tchau. Temos todas as chaves. Acho que consigo quebrar a criptografia agora. Ah, Gareth zbugou. Espera aí. Show, você tinha razão sobre a barreira. Os decaídos estavam mantendo a colmeia atuada. Então Maeve está em mais apuros do que achei. Você tem que se apressar. É o pessoal que falou que ia gostar de assistir um Destiny para que eles assistem de manhã só. É um surto poderoso de energia de arco. Não sei a causa disso, mas as transmaterializações não vão funcionar agora. Contato da colmeia. Que porra. Caralho. Tudo em mim, velho. A treva está sufocando minha luz. Guardião, se você morrer aqui, não consigo te trazer de volta. É. Tem que sair correndo então. O sinal de Maeve está logo à frente. Não. Ainda, ainda pode haver luz no fantasma dela. O que está marcando aqui? Ah, aqui. E foi de base. Eu também. O Cass. Não cheguei até ele a tempo. Tinha uma feiticeira da polmeia muito poderosa. Nós tentamos. Não é culpa sua. Você fez o que podia. Estamos com os restos do fantasma de Maeve. Ela ficaria grata por isso. Vocês deveriam seguir até o acampamento antes que a feiticeira retorne. Não sei se a gente vai pegar ou não. Ou vou deixar aqui. Fim da missão. Viagem rápida. Guardiãs podem usar o mapa de destino para viajar rapidamente para locais específicos. Sabe? Para abrir o mapa quando estiver dentro de um destino. Não. Este é o mapa do seu destino atual. O Cosmodromo. Pressione e segure na zona de aterrissagem para viajar instantaneamente até lá. Espera. Mas a gente está aqui. É que a gente vai para cá. É isso? É. É melhor eu deixar essa armadura repalchutada. Profundo. É. 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 Eu não tinha ideia que a infestação da colmeia fosse tão grande. Devia ter me preparado. Agora é tarde. Maeve Kess sabia um dos riscos. O melhor jeito de honrá-los é terminar o serviço. Há uma relíquia da Era Dourada. Um supercondutor numa câmara selada aqui perto. A Vanguarda quer fazer uma arma com ele. O problema é que o supercondutor está sobrecarregado com energia de arco. Não dá nem para chegar perto. Quanto mais arrombar. Temos que achar uma solução. E algo me diz que nossos vizinhos decaídos sabem algumas coisinhas sobre a infraestrutura daqui. Esses eram os trabalhos do meu esquadrão. Agora são os seus. Sacode essa árvore para a gente ver o que cai. Nascimento de um guardião. Shaw lamenta a perda do esquadrão. Mas a missão tem que continuar. Ele está aqui para encontrar uma relíquia da Era Dourada. Um supercondutor. Se for recuperada. Ela será uma arma poderosa contra a Treva. O supercondutor está sobrecarregado a edificação com energia de arco letal. Shaw precisa de ajuda para descobrir como passar por ela. Faça o cursor sobre ícone da arma abaixo e selecione-o. Em seguida conclua contratos. Um setor perdido no cosmódromo para obter informações sobre a área. Você vai me dar essa arma? Derrote decaídos na divisa para recuperar fragmentos de dados. Finalize o setor perdido da divisa e conclua... Que isso? Não sei se eu terminei de ler velho. Contratos consistem de objetivos específicos que concedem XP. Para adquiri-los com os vendedores é só parar o cursor sobre os contratos oferecidos e apertar. Eu posso pegar mais de um, será? Certo. Parece bom. Ah, pega tudo, né? Já vai fazer todas as missões de uma vez. Não adianta pegar um, aí faz outra. Depois volta, faz outro. Já pega tudo de uma vez. Pode rastrear jornadas ou contratos para poder visualizar sem demora durante o jogo. Primeiro, pressione e segure para abrir o mapa. E aí já faz o que tem que fazer, já. Ah, mano, essa pistolinha é muito ruim, hein? Eu não gosto de pistolinha. Fica frio. Nunca se sabe quando a coisa vai esquentar. Fica frio aí. Pressione A para abrir a aba de jornadas. Passe o cursor sobre a jornada, o nascimento de um guardião e pressione para rastrear ela. Tá, eu acho que aí mudou, eu acho que aí mudou mesmo. Entendi como os titãs se movem tão rápido naquela armadura. As que virou free mudaram a história. E eu acho que a história que eu joguei no começo, quando lançou o Destiny 2, era tipo metade da história, tá ligado? Aí a gente vai chegar lá ainda, então. Para rastrear ela. Você pode fazer isso com jornadas e contratos. Você também pode ver as jornadas rastreadas durante o jogo pressionado. As jornadas são as missões principais e os contratos são as missões secundárias. Nada como ter um titã na linha de frente. Esse aqui, pelo que eu sei, é o mais difícil, é o mais chatinho porque esse progresso é de... Tem um progresso aqui que eu sei que tem que ficar grindando, que é meio chato. Ó, isso aqui é eventos públicos, que é grindar. É difícil ver o cosmódromo nesse estado. A humanidade já foi tão mais que isso. É um prazer dar uma aprimorada nessa sua arma. Então eu passo o cursor... Tá. Ah, mano, mas... Tome aqui esse bagulho aqui, velho. Você pode rastrear... Mano, não vai ficar com esse bagulho na minha tela? Ela quer que eu faça a jornada principal, né? Quer que eu faça essa aqui. Derrote os combatentes. Os combatentes mais fortes quando fazem progresso. Tá bom. E aí Acho que é uma sniper! Sniper! Ó, esse aqui o cara level... Paga seu level, parceiro. 419 Torre para campo Detectamos um skiff decaído A caminho do cosmótomo Quem estiver livre, por favor, responda Entende se é a força dele Ou se é o nível dele Aqui é o nosso XP Aqui é o nosso poder O que é que é? Ah, é item que dropa Quando fica com esse negocinho verde Esse negocinho branco no chão Nem sabia Esse bagulho que era de coletar também Não sabia Eu vi um monte lá no chão Depois a gente pega mais Ah, eu lutei sem querer Que bosta Ah, nossa ult é a barra amarela Beleza Entendi É quando carrega a gente pode usar Beleza É o famoso Errando o que você aprende Capa Se estiver muito alto Me avisem, por favor Ó, aí vai aparecendo uns players aleatórios Eles estão fazendo as missões dele Tá ligado E consequentemente acaba ajudando a nós Caralho Aí a gente pode optar por fazer ou não Tá ligado Porque a gente vai ganhar XP do mesmo jeito Que cara aqui Não vai mudar nada pra gente A gente vai ganhar um pouquinho mais de XP Tanto é que não aparece nem a vida do mob pra mim Ai, velho Porque a missão não é minha Ih, ele não sobe aqui Ih, ele não sobe aqui Tem escadinho aqui? Não A pera é que tá cheio de buzz aqui Ai, cara é Ai, cara é Ó, o poder dele Ele tem 1.200 Tá ligado a ficar Com medo da missão Descoberta Você encontrou um setor perdido É uma área perigosa Onde combatentes poderosos Protegem baús de espólios Sempre que vira símbolo No mundo É porque há um setor perdido Pra ser descoberto Tá bom Mas assim Eu vou matar Antes mesmo de Tem um negócio Tem um negócio Tem um negócio Tem um negócio Eu sei que a missão Não é pra cá Mas Vai que tem algum Algum loot Acho que na verdade Só fica respawnando o mob Fica respawnando o mob A toa Ih, liberou aquela área Era pra liberar Porra Eu não queria vir pra cá Caralho Eu queria vir pra cá Queria seguir a missão Aqui Não, mas a missão Na real era pra lá mesmo Até porque a missão Tava avançando pra cá Eu falei É Caralho Beleza Tudo calculado Vamos lá Vamos ver o jogo Não tem pausa 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 Meu Deus, estou preso. Que susto, mano. Olha o tamanho dessa porra. Que susto. Olha o que a pistolinha estava bem melhor, né? Esse aqui é o foda. Que susto. 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 E aí E aí E aí e vai acabar a munição E aí E aí E aí E aí eu já tô com eu tô com a munição da arma e agora o irmão Ah já foi concluído aí é só sair não deixa eu ver tem missão aqui ainda contratos vaco o progresso e o que tá concluído é a os que estão concluídos que amarelinho E aí 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 Mas eu vou entrar no lugar e sair entrar e sair no mesmo lugar 30 vezes Os mobs não renascerem tudo bem mas se eu voltar aqui eles renascerem é meio estranho né E aí 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 O que é isso que tem Feshtra? A CIDADE NO BRASIL Mas precisamos estar em dois lugares ao mesmo tempo para reiniciarmos a matriz, ela e a estação de energia E pra melhorar, Navota ainda está por aí, então é bom tomar cuidado E hoje é que não perco mais nenhum guardião Lançamento de um guardião, um esquema recuperado confirma o plano de Shaw Uma antiga matriz de comunicação está inativa em uma instalação próxima Se reativá-la, isso deve estabilizar a energia do supercondutor a ponto de conter a sobrecarga de arco Já precisa acionar os controles da rede elétrica central enquanto você ativa a matriz Faça o cursor sobre o ícone da arma abaixo e selecione-o em seguida conclua a missão reinicialização Agora sim, velho Armas lendárias, ampli isso é o Cernal Armas lendárias são consideravelmente mais poderosas que armas de outras variedades Com uma ampla gama de vantagens disponíveis e espaços para mods de armas personalizáveis São várias possibilidades Acho a combinação perfeita pra você, use mods pra personalizá-las e lance Lance mão do seu armamento contra as forças das trevas Pode colocar aqui o que a gente quiser Entendi Bonitinho, bonitinho Ó Agora sim Fog Tá Eu vou finalizar essa live por aqui Eu vou ir jantar E talvez eu abri live daqui a pouquinho Depois que terminar de jantar É uma live de mu Mas aí vai ser só na Twitch Fechou? Não sei porquê, mas eu fiquei com muita dor de cabeça jogando esse jogo Será que é por isso que eu parei de jogar? Não vai ser embaçado jogar assim Tanto dor de cabeça Então Provavelmente umas 11h30 eu volto Depois que eu comer Falou, fui! Se éоля de cabeça jogandocallado Se eu ficar me Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto